Vamos iniciar a nossa meditação nessa série de meditações guiadas mindfulness ou mente plena Hoje nós teremos a meditação guiada da montanha, na meditação mindfulness você se senta com a coluna reta, com a costa reta, a cabeça ereta no seu pescoço Procure relaxar os ombros completamente A mindfulness meditation, meditação mindfulness É uma meditação que você fica muito presente em você mesmo e ao mesmo tempo relaxa todo o teu corpo Então procure essa posição Onde você se sinta Bem encaixada Permita ter a coluna reta e a cabeça não muito para cima para não cansar Feche os olhos E traga a sua atenção para o fluxo da sua respiração Sinta cada inspiração e cada expiração Apenas observando a sua respiração Sem tentar mudar ou regular De qualquer forma A sua respiração Permita que seu corpo fique quieto E enquanto você se senta Tenha um senso de dignidade Um senso de determinação Uma sensação de estar completo Pleno Pleno Inteiro Aqui nesse momento Agora Com uma postura Refletindo Refletindo Nessa sensação de plenitude Enquanto você se senta aqui Imaginando Imaginando através dos olhos da sua mente Comece a visualizar na sua melhor capacidade Uma montanha A mais bela montanha que você conhece Ou já viu Ou poderia imaginar E somente segure essa imagem Da sensação da montanha Através dos olhos da sua mente Agora deixe entrar em maior foco gradualmente Observando a sua forma geral A sua parte elevada O pico Apontando para o céu bem alto A grande base Enraizada na rocha da crosta terrestre E os seus lados Íngremes Ou levemente inclinados Observe Observe Como é enorme E sólida Como é imóvel Como é bonita De tanto Tanta beleza Tanto de longe Como de perto Talvez Talvez a sua montanha Tenha neve Bem no topo E árvores Nas encostas mais baixas Talvez possa ter Um pico característico Ou talvez uma série de picos Ou mesmo um planalto Um platô Qualquer que seja A sua forma Ou aparência Apenas sente-se aqui E respire com a imagem dessa montanha Amém Observando, notando a beleza de todos os aspectos da sua imagem, quando você se sentir pronto, veja se você pode trazer a montanha para dentro do seu próprio corpo, para que seu corpo sentado aqui e a montanha se tornem um nos olhos da sua mente, para que como você sentado aqui compartilhe ao mesmo tempo a grandiosidade e a quietude e a majestade da montanha. Você se torna a montanha enraizada na sua postura sentada. A cabeça torna-se o pico elevado, apoiada pelo resto do corpo. Seus ombros e braços, os lados da montanha, seus quadris e pernas, a base sólida, arraigada no seu assento, experimentando em seu corpo uma sensação de elevação de dentro da sua mente. Sinta o seu ventre, a coluna vertebral, com cada respiração, enquanto você continuar sentado, tornando-se cada vez mais uma montanha respirante, inabalável em sua quietude. completamente o que você é, mas muito além das palavras e pensamentos. uma presença centrada, enraizada e imóvel. E agora assim como você está sentado aqui, você se torna ciente do fato de que, como o sol atravessa o céu, a luz e as sombras e cores estão mudando praticamente a cada momento. A noite segue o dia e no dia seguinte à noite. um teto cheio de estrelas, a lua, o sol e através de tudo isso, a montanha apenas se senta, passando mudando por mudança a cada momento, mudando constantemente, mas sempre, sempre sendo apenas ela mesma. A montanha continua quieta, serena, enquanto as estações fluem de uma para a outra e enquanto o clima muda, momento a momento e dia após dia. a calma permanente em todas as mudanças. no verão não há neve na montanha, exceto talvez nos picos mais altos. no outono, a montanha pode usar um casaco de cores de fogo brilhante, no inverno um manto de neve e gelo. em qualquer época do ano pode encontrar-se por vezes em volta em nuvens ou neblina ou granizo ou chuva congelante. pessoas podem vir visitar a montanha e comentar como é bonita ou que não é um bom dia para ver a montanha. nada disso importa para a montanha, que permanece em todas as vezes, essencialmente em si mesma. as nuvens podem vir, as nuvens podem ir. a magnificência e beleza da montanha não são alteradas nem um pouco pela forma como as pessoas a veem ou não, ou pelo tempo ou pelo tempo, pelo clima. visível ou invisível, no sol ou nuvens, quente ou fria, dia ou noite, ela só se assenta sendo ela mesma. as vezes visitada por tempestades violentas, as vezes por neve e chuva e ventos de magnitude impensável. através de tudo isso a montanha continua sentada, indiferente ao tempo, indiferente pelo que acontece na superfície, pelo mundo das aparências. e da mesma forma como nos sentamos em meditação, poderemos aprender a vivenciar a montanha. poderemos incorporar a mesma quietude inabalável e enraizada, em face de tudo o que muda em nossas próprias vidas, nos segundos, nas horas, ao longo de anos. em nossas vidas e em nossa prática de meditação, estamos constantemente vivenciando a natureza transformadora da mente e do corpo e do mundo exterior. temos nossos próprios períodos de luz e escuridão, nossos momentos de cor e nossos momentos de monotonia. experimentamos tempestades de intensidade variável e violência no mundo exterior e nossas próprias mentes e corpos. nós suportamos períodos de escuridão e dor e os momentos de alegria. até a nossa aparência muda constantemente. quando nos tornamos uma montanha em nossa prática de meditação, podemos nos conectar com a sua força e estabilidade e adotar em nossa própria. podemos usar suas energias para reforçar a nossa energia para encontrar cada momento com plena consciência e equanimidade e clareza. isso pode ajudar a ver que os nossos pensamentos e sentimentos, nossas preocupações, as nossas tempestades emocionais e crises, até as coisas que nos acontecem que são muito parecidas com as mudanças de clima na montanha. e permanecendo desta forma, chegamos a conhecer um silêncio mais profundo e na quietude e na sabedoria. agora você vai retornando calmamente para onde você está, permitindo que as forças e as energias da montanha permaneçam com você durante todo o dia, toda a semana. e assim, você despertará renovada para as suas atividades, para os seus projetos. e sempre que quiser, poderá retornar a esse estado de tranquilidade, quietude e paz. a beleza, a calma da montanha. e aí a galera Legenda Adriana Zanotto